Uou, 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 uou De novo Uou, 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 uou É assim ó Crazy Megamint e a batalha vai esquentar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Crazy Megamint os caras botam pra fogueia Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Cega lá que vem, uou É pra lá que vai É pra lá que vai, mas esse é meu duelo Eu faço essa rima, eu percebo um elo Mas hoje eu vou mostrar porque você nunca capricha Se o assunto é louca, se você perdeu, é a vista Pode entender porque aqui é na moral Vai entender porque aqui você deixou insacional Entende esse que aqui não é normal Você perdeu um creche no seu grau Grau tipo grau na visão, vou observar Esse MC aqui eu vim pra caçar Pois eu vim pra te caçar Mas aqui você não pinha, pois aqui é caça Pois eu sou o Allianza e o ET Como se fosse até o Messi Boca igual Cristiano Ronaldo Você tem que entender que as linhas que a gente manda aqui Você tem que entender, geral escuta logo vai bater uma pausa Gol, 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 gol Assim ó, assim ó Ficar em 3, 2, 1 Você quer falar de grau, que cara escroto Em todo modo sólido e vai sair nesse solo Casoso, você não tá entendendo Aqui você não aguenta Quando eu mando a rima, você nunca sustenta Você quer falar que você é um ET ou seu comédia Na rima que pra mim você só deu papo de pateta Não tá entendendo? Isso aqui é a treta Cê veio pra minha terra, então volta pro seu planeta Vem aqui, você não tem praça Porque sabe bem, aqui cê só vai tomar umas porrada De rima, mano, na moral cê sabe que é bacalha Quando eu mando a rima, sempre é improvisada Que é bala de avista, você vai ver agora Que minha rima aqui, parceiro, nunca é sequela Você agora vai tomar uma sorra E essa vergonha que você passa, cê paga em parcelas Barulho pro primeiro round, ei! Diretor pra votação, barulho pra quem gostou das rimas do Megamente Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas do Crazy Toma água, Crazy, primeiro round, quem terminou? Bolsa! Vai tomar o melhor beat agora aqui É Levanta a mão, levanta a mão, Levanta a mão, Levanta a mão, Levanta a mão Levanta a mão, Levanta a mão Levanta a mão, Caminhaça Aquele classificado Então puxa aqui pra você Levanta a mão, quem levanta a mão vai morrer Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem Se cês amam essa cultura, como odeia as viaturas, grita hippie Hoppe, hippie, hoppe Se cês amam essa cultura, como odeia a ditadura, grita hippie Hoppe, hippie, hoppe Hoppe, oh, 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 oh Segue lá que vem, oh, é pra lá que vai Cristal em 3, 2, 1, rima Mas você sempre tá dentro da minha bota Entende, mano? Na minha frente você é um chacota Você tá atrás de mim há muito tempo Megamente, então pra você ganhar você tem um lado de vida histórica, né não? Pra mim você é fraco, pai Não tá entendendo? Na rima cê sabe que é o argumento Cê não tá entendendo Hoje cê tem as views Porque eu pense que fez esse Seu financiamento Eu tô fazendo isso É com um compromisso Quando eu te mato, passa Você não vai sair vivo Não tá entendendo, parceiro? Aqui eu sou critério Quando eu faço passo Eu entro um instrumento sério Cê não tá entendendo, irmão Você é comédia Na rima, pai Abraça as ideias Ou então você sabe muito bem, parceiro O que eu te descarto Abraça as ideias E para dentro do... Amém! Amém! Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava 3, 2, 1, rima 3, 2, 1, rima Novamente de consórcio cê falou financiamento Cê realmente quer falar tudo esse assunto A minha surra vai ser até em parcelamento Mas a sua surra eles vão cobrar até uns juros Cê tem que entender Que as rimas que eu vou fazer Não tá entendendo porque Eu sou um MC Você perdi aqui Eu sou um MC Da só um drone E outro retorno De quem sempre esteve aqui É como um terra plano Se você não percebeu Cê tem que entender, meu mano Que aqui cê tá apagando Eu volto para o meu planeta Cê tá apanhando É porque meu clon E a vida é marciano Sempre tá flutuando Eu confio em você Um carro Prático Mas eu morro que você é prático Quando você rima Aqui você é fraco Rima comigo Você tem que ser um pouco mais ágil Palminha Palminha Boa 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 Diretor para a votação Barulho para quem gostou das irmãs do Crazy Uou Diferentemente Megamente Uou Pra confirmar Crazy Uou Megamente Uou Crazy Segundo round Crazy para a próxima fase Só de pausão do Megamente A gente esquece A gente esquece que ganhou o primeiro Vai não Vai não Vai Agora vai um intervalo Para colocar o mano nos porteiros Para eles Vai quente Então quem quiser Procura o Robertina do Ring Light Põe uma parte de cima Robertina do Ring Light Boa 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 Eu Boa 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 Boa